Day Trade é o nome das operações que começam e acabam no mesmo dia. Esse tipo de operação busca variações pequenas do preço das ações, pensando sempre no curtíssimo prazo. O objetivo é ganhar parte do movimento da tendência, não se importando se essa tendência é de baixa ou de alta. O investidor de Day Trade realiza várias negociações durante o dia. Muito importante para esse mercado é que as ações negociadas tenham grande liquidez e volatilidade, o que ajuda a minimizar o risco das operações que falham e maximizar os ganhos das operações que seguem a tendência escolhida. Os investidores de Day Trade entram na operação conhecendo o prejuízo máximo que ele terá caso a operação dê errado. A isso, damos o nome de Stop Loss, que é uma ordem automática definida pelo operador, para uma saída mais barata das operações. O investidor Day Trade usa uma análise simples na hora de escolher os melhores pontos de compra ou venda. Geralmente são usadas as médias móveis e rastreadores para momentos de reversão da tendência e andamento. O homebroker rico.com.vc possui ferramentas exclusivas para essas operações, tais como boletas rápidas, acompanhamento online das operações realizadas no dia e gráfico avançado em tempo real. Além disso, possui salas virtuais de trade ao vivo, onde especialistas ajudam a encontrar os melhores momentos para entrar no mercado, em tempo real e durante todo o pregão. www.pontorico.com.vc 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 E invista na sua vida, nos seus negócios e no seu futuro. www.pontorico.com.vc www.pontorico.com.vc www.pontorico.com.vc